Hello, 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 good afternoon. Hoje nós vamos aprender duas coisas importantes. O how do you do? E o I'm fine, thanks. Tá? How do you do? Fica muita gente me mandando perguntando, ah, o que é how do you do? É como você faz? Não, gente, how do you do? É a mesma coisa que perguntar how are you? Como vai você? Simples assim. How do you do? Teve rolando aí umas histórias, uns papos que... Que os americanos não respondem I'm fine, thanks. Que eles usam o I'm fine, thanks pra outra coisa, tá? Mas, deixa eu dizer aqui, o inglês, ele não é falado só nos Estados Unidos. Ele é falado nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, na Austrália, na África e em vários outros países, inclusive como língua oficial. Então, os americanos não usam I'm fine, thanks pra dizer, ah, eu tô bem, obrigada. Eles dizem assim, por exemplo, numa situação que a pessoa, o garçom tá enchendo teu copo ali de café, de água, sei lá, de suco, e tu diz, I'm fine, thanks. Aqui nós dizemos, obrigada, né, pra o garçom parar de encher o copo. Eles dizem, I'm fine, thanks. Ou quando eles vêm oferecer e tu já está satisfeito, I'm fine, thanks. Nos Estados Unidos, mas nos outros lugares é, estou bem, obrigado. Certo? 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 Obrigado.